Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um programa Momento Coaching todas as terças-feiras pela UpTV. Hoje estou trazendo uma pessoa especial. Vai dar uma aula para a gente sobre arte. Ele é um artesão muito conhecido na nossa região. E quero chamar Ferrucchio. Ferrucchio Marco Giordini. Olá. O senhor é italiano? É, é. É verdade. Então, tá bom. Obrigado pela oportunidade, por estarmos aqui mais uma vez, de caro. E dessa vez falando sobre uma coisa tão bacana que é a arte e a reciclagem. Legal. Ferrucchio, obrigado por aceitar o convite de participar. Eu queria começar que você dissesse um pouco da sua história, mas antes de dizer da sua história, onde você fica hoje instalado, que as pessoas poderiam ver tudo isso que você vai mostrar. Você fica onde? Nós construímos um ateliê ali na Caminho do Mar, em Rui de Ramos. Sim. Na Avenida Caminho do Mar, 3.203. É em frente ao Clube dos Meninos, Futebol Clube. Legal. Mas a gente está sempre presente em feiras. Vamos fazer agora a Feira das Malhas, do Circuito das Malhas, em São Paulo, em São Luís, agora no mês de maio, dia 8, 9 e 10 de maio. E nessa exposição permanente que nós temos na Caminho do Mar, vocês podem ver tudo que tem aqui e muito mais, porque lá é um espaço que tem... Qual é o horário de funcionamento no dia, horário comercial e quantos dias por semana você atende lá? De segunda a sexta é horário comercial e no sábado até as 4, 5 horas da tarde. A gente fecha um pouco mais cedo e está aberto lá para quem quiser conhecer, inclusive fazer os cursos e conhecer das oportunidades que a gente cria a partir da reciclagem de alumínio. Muito legal. Bom, já demos o recado do local. As pessoas... Olha, é muito legal. É um espaço delicioso. Vocês vão ver muita coisa bonita. Vale a pena. Eu, de vez em quando, passo, vou lá para bater um papo com o meu amigo. A única coisa que eu reclamo é que ele não tem um café, mas ele vai pôr uma maquina de café lá, não vai, Ferruquio? Uma próxima providência. Já a sua... Seu pedido é uma ordem. Vamos atender. Então, tá bom. Ferruquio, conta para mim. Você... Como você começou com arte? Bom, na verdade, eu sempre fui afeto à área de telecomunicações e informática. Isso. E que é muito ligada à matemática. Não tem nada de artístico. Mas não tem nada de artístico nisso. Então, no episódio aí, quando estávamos construindo uma rede em São Paulo, terminada essa rede, uma rede de fibra ótica dentro dos dutos de Gaza com Gás, uma rede com mais de 120 mil computadores para a prefeitura de São Paulo. Foi um trabalho muito... Que exigiu muito da equipe, nós todos. E aí, quando eu saí, fui passar um período no Guarujá. E estando lá no Guarujá, a gente viu as pessoas na praia recolhendo as latinhas de alumínio, amassando para conseguir 75 latinhas, fazer um quilo e daí trocar isso naquela época, que foi em 2005, por dois reais. Que, aliás, é o preço que voltou. Isso foi um ano sabático para você? É, foi um ano de mudança, né? Porque abriu essa nova perspectiva, que eu nunca tinha me interessado por arte, basicamente. E aí, eu imaginei uma forma de usar a latinha de uma outra maneira e não essa reciclagem simples, que é você amassar, derreter e reaproveitar como latinha mesmo ou como outro tipo de coisa. Então, o objetivo da técnica é você aproveitar as formas da latinha e, a partir daí, fazer objetos, esculturas e outras coisas. Você começou, na verdade, em 2005, é isso? Em 2005. Tá. Você estava no Guarujá? Fiquei no Guarujá. Legal, vida boa, hein? É boa, aí era só esvaziar as latinhas e trabalhar. Me diz uma coisa, era você mesmo que fez toda essa arte ou você usava a mão de obra de outras pessoas? Como é que isso daí foi acontecendo? É, no início, o que aconteceu, a gente observando aquelas pessoas, uma quantidade muito grande de pessoas dedicadas a esse trabalho, que é coletar as latinhas e colocar num saquinho para depois ir vender. causou espécie a gente olhar e ver as pessoas fazendo isso na vida. O que o cara faz é isso. Então, nós começamos a imaginar uma outra forma de utilizar a latinha. E, nesse momento, eu acabei pegando uma tesoura lá e alguns instrumentos e acabei fazendo uma figura, uma figura de uma flor. e minha irmã passou por lá e viu, achou bonito, levou para Sorocaba e aí trouxe encomenda. Eu falei, poxa, esse negócio é bacana. Está rendendo. É. E aí eu falei, olha, tem um caminho aqui. Então, começamos a pesquisar mais a fundo formas de aproveitamento da latinha para fazer arte. Me diz uma coisa, tá bom, você começou a pegar as latinhas, fazer todo esse processo, você fez algum curso, você se capacitou ou foi pela sua própria intuição, autodidata? Como é que foi isso? É, não, foi realmente martelando mesmo. Aprender fazendo, porque não existia, a gente não tinha muitas referências, né? Nenhuma forma de reaproveitamento mais acentuada. Então, a gente se dedicou a isso e conseguiu fazer um, até uma maquininha que eu queria mostrar para você, que é uma máquina, não é uma máquina, é um dispositivo que você coloca a latinha inteira, sem amassar nem nada, e você gira ela e ela vai cortando a latinha em medidas exatas, de forma que a gente tem hoje pessoas que se dedicam a fazer isso. O cara pega as latinhas, não amassa, ele abre a latinha e vende só a chapa da latinha que você vai ver depois como é. Cara, tá bom, eu acho maravilhoso tudo isso você fazer. Mas você era um cara de tecnologia da informação. Você abandonou essa parte do cérebro para ir para a área de arte. Isso não te causou algum desconforto a nível de satisfação pessoal? Porque a tecnologia da informação é um assunto totalmente diferente. Você deveria trabalhar pressão de 25 horas por dia, principalmente trabalhando com rede. É, é verdade. Mas, na verdade, acho o contrário. Na verdade, isso é um prêmio. Quer dizer, você trabalhar com arte, você só vê pessoas sorrindo, pessoas pedindo para fazer, olha, eu quero do meu jeito, eu quero do outro jeito. Então, acredito que é até uma compensação com relação a esses anos todos trabalhando com tecnologia. Você está querendo me dizer que talvez em 2002, 2001, o seu prazo estava inspirando, você já estava cansado disso? Eu acredito que nos 40 anos de trabalho que nós fizemos, a cada 6, 7 anos, você tem um período de, vamos dizer, estafa. Você fala, puxa vida, acho que vão mudar. E depois acaba a própria sistemática do... Vai te engolindo. Vai te engolindo de novo, você continua. Mas tem uma hora que você realmente quer coisas novas. E isso me abriu um horizonte muito, muito grande, que até hoje é infindável. Você vai fazendo novas peças e novas aventuras aí com os metais todos e isso vai te recompensando muito. Então, você achou outro lado, você desenvolveu um outro lado que é o do artesão. Exatamente, exatamente. A gente acabou adquirindo máquinas e solda, outros processos bem manuais, bem manuais e que não tem absolutamente nada a ver com a parte lógica da informática tradicional. Porque você tem desenvolvido, pelo que a gente vai mostrar para as pessoas que nos assistem, essa parte criativa. Você faz rosas, você faz borboletas, você faz um monte de coisa. Espelhos. Espelhos. Que são coisas que você não fazia. E você mesmo é que desenvolve isso. Como é que você faz? Você desenha? Como é que acontece isso? É, o processo criativo é assim, a gente tem encomendas, né? A pessoa diz, olha, eu quero um cabide para segurar chapéu. Aí você tem que se adaptar às medidas e ver o que a pessoa quer e sair atrás. E também você pode trabalhar muito com as cores, né? Então, as cores é um processo bem pessoal que o artesão, o artista, ele coloca nas peças. Então, a mesma peça pintada de uma cor ou de outra, ela vai dar um efeito diferente na casa ou no local que você estiver trabalhando, né? Então, como nós temos uma oficina de arte com metais e também a sala de pinturas, a gente consegue vivenciar as duas aventuras aí. Tanto em você fazer uma forma diferente, quanto você também adotar as novas tintas e as cores que estão na moda, né? Legal. Isso, quando você fala da pintura, você faz alguma pesquisa para ver que cor que você vai pintar? Ou você vai, pela tua intuição, vai experimentando? Eu acho que as duas coisas, né? Hoje, com a internet, nós mesmos temos um canal no YouTube, porque essa técnica, a gente aprendeu no Guarujá, mas começou a exportar ela, vamos dizer assim, para outros estados, outras cidades. Então, prefeituras ficaram interessadas e toda vez que nos chamam, a gente vai e coloca a técnica e leva nos lugares. Então, nós criamos um canal que é o canal no YouTube, é MR Ferrutio, né? O meu nome é Ferrutio, é Mr. Ferrutio. Esse canal, ele tem mais de 50 filmes, entre Vitória no Espírito Santo, Santos, Guarujá, São Roque, enfim, tem várias cidades. E lá a gente faz o quê? A gente faz um trabalho, aí sim, ligado ao Rotary, que é um trabalho de instrução, né? A gente dá aula numa associação de catadores, né? Então, as pessoas, tem uma formiguinha aí, quem assistiu os filmes lá vai ver, essa formiguinha teve um catador de lataraca que ficou apaixonado, ele não descansou, até ele produzir uma formiga igual a essa. E isso é uma coisa que dá para uma pessoa que está com um resgate social totalmente aniquilado. Autoestima bosta. Exatamente. E isso aí, uma pessoa que demonstra para você que ela conseguiu sobrepujar esse problema da autoestima, já paga todo o trabalho que nós tivemos e dá uma satisfação pessoal extrema. É maravilhoso isso que você fala. Pelo fato do seguinte, você estava falando desse catador, né? Ele catava, devia amassar e jogar lá para depois se reaproveitar. E ele, ao mesmo tempo, ele criou algo e ele viu que ele é capaz. Então, esse teu trabalho é um trabalho de resgatar pessoas também, né? Resgate social absoluto. Quer dizer, o principal mesmo, nem a parte financeira, porque ela é significativa, mas nós estamos falando de centavos. Você tem a latinha que vale dois centavos, eu vou te mostrar aí uma borboletinha que a gente vende por cinco reais. Mas aí você está aumentando bastante, mas para você comercializar isso é difícil. Então, não é um valor substancial que a pessoa vai viver disso. Mas ela vai ter essa satisfação de ser útil, de estar fazendo algo agradável, que vai agradar outras pessoas, e de conseguir realizar os próprios sonhos, né? Qual é o perfil das pessoas que trabalham nesse tipo de coisa? Olha, no Brasil, o Brasil tem as pessoas, né? A própria brasilidade faz com que as pessoas tenham um skill bem grande. Então, as pessoas se adaptam muito facilmente. E muitas pessoas são pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de locomoção para trabalhar, ou que ficam muito tempo sem fazer nada, e querem aproveitar o tempo fazendo alguma coisa útil. Aí você tem o cidadão que se inscreve nos cursos que a gente ministra só para se satisfazer, outros que querem fazer para produzir, para abrir uma... Tem até uma pessoa lá no Maranhão que tem uma lojinha e está fazendo esse trabalho lá também. Então, quer dizer, você tem dois tipos de perfis aí. Pessoas que fazem pelo gosto de fazer, simplesmente não querem ganhar nada, e outras que querem... procuram oferir algum lucro com isso, né? Legal, porque é uma inclusão. Se a pessoa tem alguma limitação, na verdade, de locomoção, e ela pode fazer algum trabalho onde ela se sente realizada e útil, isso é maravilhoso, né, cara? É, isso é o que o principal pega as pessoas. Inclusive, algumas pessoas que estão com depressão, pessoas de idade, que não são, não têm necessidade de trabalho, mas para, vamos dizer, terapia ocupacional, acabam aprendendo e fazendo isso. Isso, você está me falando, uma terapia ocupacional. Isso, você acredita pela tua experiência, que já é relativamente grande, você acha que isso ajuda no processo de estresse ou de depressão a pessoa fazer um trabalho desse? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu tenho observado algumas pessoas, você mesmo acabou de falar alguma coisa aí a respeito da loja, que querem ir até a loja e ficar lá dentro só olhando. Porque faz bem você ver uma coisa que é só bonita pelo belo, não tem uma utilidade prática. É o princípio da arte, né? Aí você consegue explicar como que uma pessoa pode ficar 5, 6, 7 horas vendo a Mona Lisa. Qual que é o objetivo disso? Aí eu vou te falar um pouco da filosofia. Então, em filosofia, a gente tem as comunicações. Nas comunicações, você tem dois tipos de mensagens. O ser humano é uma pessoa que emite mensagens. Sim. E ele só emite dois tipos de mensagens. Uma é a mensagem ordinária. E a outra é a mensagem extraordinária. A mensagem ordinária é 99,9% de todas as mensagens que você faz. Ela faz o quê? Porque ela remete o receptor da mensagem para fora da própria mensagem. Por exemplo, se eu falar o telefone. Eu não estou pedindo para você pensar no que eu estou falando, mas pensar no telefone. Sim. Se eu falar a casa, qualquer coisa que eu eleger. E a arte faz isso. A arte, se eu mostrar para você um objeto de arte, é entre você e a arte. Eu saio da conversa. Entendi. Então, aí fica uma coisa que a pessoa se comunica diretamente com a imagem. E não tem como você intervir no processo. Legal. Então, isso que é o modo de operar o cérebro que as pessoas ficam encantadas e olhando e se satisfazem. Legal. Você estava comentando que você ministra treinamentos, esses cursos. Você faz algum outro tipo de curso, alguma coisa também? Uma experiência fantástica que a gente tem e está cada vez mais sendo requisitada é na semana da CIPAT. Semana de Prevenção de Acidentes. Nas empresas? Nas empresas. Então, o que acontece? Nessas semanas, a empresa procura dar novos cenários para o funcionário. Então, tem empresas, por exemplo, que contratam artistas de teatro e fazem um teatro simulado onde tem uma pizzaria nessa peça e o presidente da pizzaria é o office boy e o pizzaiolo é o presidente da empresa. Então, você inverte as posições, eles têm que se relacionar e, nesse contexto, a arte com latinha está nadando de braçada. Por quê? Porque a gente faz uma exposição onde todos olham e veem essas peças, vocês vão ver daqui a pouco. Ah, você leva os produtos lá. Leva os produtos lá. Faz uma oficina, então, as pessoas parentes de funcionários e até os funcionários podem experimentar, fazer na hora e também fazemos a experimentação de peças na hora. Quer dizer, a pessoa pedir para se fazer um tipo de peça que não tem ali. Então, é muito salutar e isso faz com que as pessoas se reciclem na empresa. Legal, legal. E você faz constantemente essas palestras? Nós temos feito uma palestra de reciclagem, porque, de qualquer forma, no fundo de todo esse manancial de coisas, nós temos o processo de reciclagem e as pessoas acordarem para reduzir o consumo, repensar o consumo e até reaproveitar, né? São os três R's. Reaproveitar coisas que antigamente não aproveitavam. Legal. Agora nós vamos para um break. Mas, quem quiser contratar uma palestra sua, uma exposição sua, como é que faz? Ah, pode ligar pelo telefone 011-3409-8949 ou pelo e-mail f-arroba-artenativa.eco.br F-arroba-artenativa.eco.br Legal. Vamos para o nosso comercial agora? Vamos lá. Laura transforma talento em emoção. Assim como ela, milhões de brasileiros ajudam a transformar o Brasil. Para quem trabalha por conta própria, existe o MEI, Microempreendedor Individual. Formalizado, você passa a ter nota fiscal, acesso a crédito, além de auxílio-doença, salário-maternidade e aposentadoria. Eu me transformei. MEI. O governo federal transforma as pessoas que transformam o Brasil. Raquetinha! 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 Adoro raquetinha! Vou pegar a raquetinha para bater na bolinha. No Brasil de hoje, as mulheres comandam negócios, conquistam a casa própria, denunciam a violência que sofrem em casa e inspiram um novo futuro. No Brasil de hoje, as mulheres conquistam seu espaço e participam da construção de um Brasil mais forte. Acesse o site. Conheça os direitos da mulher e os serviços disponíveis. Governo Federal. Violência doméstica. Vergonha é não fazer nada. Denuncie. Vergonha é não fazer nada. Vergonha é não fazer nada. Estamos retornando e agora o nosso amigo Ferruquio vai mostrar a todos que estão assistindo, participando desse programa, o trabalho dele. Vai explicar o que é, como ele faz e mais algumas curiosidades. Ferruquio, pegue a ferramenta e comece. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer a respeito da latinha, né? As latinhas de bebidas no Brasil, elas hoje, em um ano, elas atingem a soma de mais ou menos 15 bilhões de unidades. 15 bilhões. 15 bilhões? 15 bilhões de unidades só no Brasil. E fora que isso é uma estatística partindo da parte que se recicla. O que quer dizer que você pode ter mais do que 15 bilhões e a latinha, ela é uma peça extremamente difícil de ser feita. No mundo, você tem aí meia dúzia de companhias que é capaz de fazer a latinha. Por quê? Porque a latinha, ela é feita de alumínio. Alumínio. O alumínio é um tipo de metal, é o mais abundante que existe no planeta. Mas ele é um tipo de metal que não permite você fazer alguns tipos de técnicas, né? Que você faz com outros metais. Ele não é muito elástico, ele é quebradiço. Entendi. Por isso que você tem a roda de alumínio e não tem a roda de cobre. Porque a roda de cobre é uma saída muito mais fácil que o alumínio, né? Enfim, agora, essas máquinas que produzem isso daqui, são máquinas que são projetadas para ser estabelecidas. Na verdade, a planta inteira é uma máquina. Você tem a entrada de bauxita de um lado, eletricidade do outro e sai latinha. Só que sai latinha na velocidade de duas mil latinhas por minuto. Então, isso é um processo muito rápido, né? Em que, se você entrar na internet, você vai ver aí a quantidade de filmes que tem a respeito da produção de latinhas. E as latinhas têm que sair perfeitas. A parede dela tem que ter a mesma consistência. A pressão que ela aguenta tem que ser uma determinada. Porque na hora de injetar o líquido aí dentro, tem pressão, na verdade. E depois ela vai ser submetida a uma viagem. Vai ter temperatura baixa, temperatura alta. E ela tem que manter isso sob pressão, hermeticamente fechado, né? Então, é uma invenção muito sofisticada e muito bem pensada, né? Deixa eu dizer uma coisa. Aqui, o que você aproveita de uma latinha? Porque essa parte superior é uma parte mais resistente. Sim. Certo? Deve ser por causa desse... Do lacre. Desse lacre para abrir. Aqui também é alumínio? Tudo, tudo é alumínio. Tudo o mesmo tipo de alumínio, inclusive. É uma liga, né? Que tem um percentual aí de outros metais para propiciar isso. Então, você imagina que com essa produção que nós temos, né? A gente consegue reaproveitar tudo. Por exemplo, ó, essa aqui, ó, é uma motocicleta que é feita com quatro dessas partes que você acabou de falar. Que é essa parte mais dura. A parte aqui é a tampa da latinha. São as rodas, olha. Entendi. Então, se você ver... E aí, o resto... Isso é um modelo que nós bolamos e tem um artesão que só faz isso daqui e produz assim. É você que produz isso ou é uma outra... Não, não. São pessoas... A gente tem aqui um processo assim. A fabricação dos artigos de latinha, ela é feita por pessoas de risco social. Então, o que nós fazemos é dar todo um treinamento que eu vou mostrar para você agora. E esse treinamento pode ser o treinamento de se... Simplesmente você ser um produtor de matéria-prima para o artesanato com latinhas. Que é o de produzir essa folha aqui, ó. Essa folha é uma folha de latinha que você pode aqui desenhar. E pode fazer tudo o que na convenção aí das artes se chama latonagem. Entendi. Então, você pode imitar. Tem algumas peças, depois eu mostro. Imitar ouro, peças bem rebuscadas e peças feitas com fundição. Você vai olhar ali, tem um papagaio, eu vou te mostrar já já. E parece que está fundido, mas ele é feito com molde de pressão. Para você obter essa latinha aqui, ó, que é a parte lateral da lata, né? É tudo da lata menos as duas bordas. Certo. Nós bolamos um dispositivo, que é uma maquininha, que a gente dá essa maquininha. Na verdade, o Rotary, o de Ramos, fornece isso gratuitamente. Para essas pessoas... Que fizerem o curso e se interessarem por fazer esse trabalho. São pessoas que... De risco social. De risco social. Que se registram, né? Para fazer o curso. Sim. Matriculam lá para aprenderem a fazer este processo. E essas pessoas, elas têm uma remuneração por isso? Exatamente. Cada folhinha dessa aqui, ela paga por 10 centavos. Uma latinha amassada vale 5, 2 centavos. E uma folha dessa aberta já feita, vale 10 centavos, que é 5 vezes o preço. Mas a pessoa, quando ela está fazendo esse trabalho, ela corta isso ou ela faz, por exemplo, aquele tipo de arte? Então, aí você tem as duas coisas. Então, se a pessoa quiser simplesmente fornecer essa peça aqui, ela vai ganhar uma maquininha como essa aqui. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai colocar a latinha aqui dentro. Entendi. Vai apertar um gatilho e girar. Quando ela girar, ela vai cortar essas duas partes. E vai sobrar, obviamente, essa lâmina. Entendi. Esta lâmina aqui, ela vende por 10 centavos. E o resto, ela continua reciclando. Tem pessoas que fornecem lá para a gente, fornecem assim, olha, até 50, 100, 200... Aqui tem 50 latinhas. Folhas de latinhas. Aí 50, essa latinha, 5 reais. 5 reais, o que é isso aqui? 5 reais é o equivalente a você ter 2 quilos de latinha, que seriam 150 latinhas. Entendi. Então, é bastante econômico e depois fica um trabalho limpo, porque é uma peça de alumínio muito versátil que você pode usar em vários lugares. Entendi. Se a pessoa quiser conhecer mais, ela pode, por exemplo, participar da produção dessas rosinhas aqui, olha. Essa aqui é uma rosa que é feita por famílias. Então, a primeira família, ela corta essa haste aqui. É um arame, na verdade. É um arame, né? Eu até trouxe aqui um arame, posso mostrar para você? A gente manda um rolo de arame como esse aqui, olha. Tá. E a pessoa vai cortar. Cada corte que ela faz, ela ganha 10 centavos. A nossa moeda lá é 10 centavos. Aí depois uma outra pessoa, ou a mesma, coloca essas folhinhas que são já cortadas da latinha. É daquela folha que sai. Essa aqui já é a folha, você vê aqui, olha. Tem aqui o logotipo do que era. Da cerveja. Da cerveja. Então, aí você consegue fazer essa rosinha que também é vendida por 5 reais. Para quem vai fazer essa rosinha? Esse é o curso que você dá para as pessoas fazerem isso? É. A gente dá um curso básico, que é o curso praticamente de latonagem, né? Porque você pode fazer, inclusive, peças como essa aqui, olha. Que é a escultura. Então, nesse caso aqui é um Don Quixote. Esse Don Quixote, ele é feito com 5 latinhas, né? E ele pode ser feito e ensinado para as pessoas de forma que as pessoas têm o prazer de construir essa estátuazinha aqui. Quem fez esse Don Quixote? Esse aí fui eu. Esse aí fui eu. O Don Quixote está fazendo, por sinal, 400 anos esse ano. 400 anos da primeira edição de Don Quixote de la Mancha. Certo. Pelo Cervantes lá. Sim. Na Espanha, né? Então, a gente homenageou fazendo essas peças aí. Me conta uma coisa. Você falou que usou 5 latinhas aqui. Sim. Ok. Você pega uma imagem de Don Quixote. É, na cabeça. Isso é tudo... Na verdade, você imagina o Don Quixote que você quer fazer e aí vai arquitetando as peças. Não é uma cópia como se fosse um esculptor. Sim, sim, sim. Você faz os moldes, né? E aí começa a... Isso aqui, acontece o tentativo e erro que não dá certo. Acontece. Conta isso para as pessoas que estão nos assistindo. Ah, é muito... Porque quando está pronto, ninguém sabe o trabalho que deu. Exatamente. Isso aí é o que resultou, mas ele já foi manco, ele já teve um braço só, teve o nariz muito pequeno, enfim. Então, você vai colocando, justamente esse que é o gostoso de você fazer, é a tentativa e erro. É você fazer... Olha essa borboletinha, por exemplo, olha que coisa diferente. Bonita. Aí tem a parte de cores também que você vai ter, ó. Essa pintura, é você que faz? Essa pintura, ela tem uma técnica toda especial que é a pintura com... Chama de mergulho em profundidade. Então, você simplesmente mergulha a peça numa bacia e já pintou, né? Agora, tem outras pessoas que pintam e fazem os mais variados tipos de... Mas isso é feito lá no seu ateliê. Onde você quiser, você aprende lá, mas aí pode fazer onde quiser. Então, se uma pessoa quiser fazer um curso sobre o que você está apresentando ou por que ela quer fazer, ela pode te contatar que você vai... 3409-8949. É só pedir. Nos cursos da CIPA também, nas empresas, a gente costuma mostrar esse trabalho. E faz com que a pessoa tenha um... Um hobby, né? Na verdade, assim, mais um hobby, mais uma técnica de artesanato para quem já tem um... Qual é a técnica para aprender isso aqui? Ah, esse daqui, na verdade, é você traçar na latinha, porque a latinha, ela é muito suscetível à pressão. Então, uma vez que você vincar ela, por exemplo, assim, ó. Eu fiz um vinco. Aí, dificilmente você vai conseguir voltar ela ao normal. Ela vai ficar com essa marca. Ah, entendi. Então, é um processo de marcação que se faz. Mas não tem solda, não tem nada ali. Não tem solda, não tem nada. Ali, usa um rebite. Um rebite. Para as peças, você tem as pétalas que elas são desenhadas avulsamente, devia ter trazido. Porque você corta daquela folha, na verdade. Isso mesmo. Você pega a tesoura, corta, né? E essa peça aqui, olha, que é a folha, né? Você corta e aí vai colocar e não envolve nenhum tipo de solda ou equipamento. É totalmente manual esse processo aqui. Legal, legal. E dá para a pessoa a satisfação dela conseguir fazer na cor que quiser, não é? Aqui a gente tem um exemplo, ó. Tem um rosa e um pouquinho mais vermelho. Você vê a diferença de cor. Sim, um é mais escuro, outro é mais claro. O azul, enfim, todas as cores são válidas. Me diz uma coisa, você falou desse senhor aqui. Dom Quixote. Dom Quixote. Quanto tempo, você lembra quanto tempo você levou para fazer isso? Olha, isso normalmente vai mais ou menos umas três horas. É muito rápido. Porque a lâmina de alumínio, ela é praticamente um papel, né? Então, você, uma vez que você faz o desenho e recorta, você já pode ir experimentando. E ele é feito, esse daí, na verdade, é colado. Entendi. Então, usa-se cola. Então, você vai adicionando as peças e fazendo. E a gente tem ele em várias versões, para quem for ver na loja, nos filmes. É, eu ia falar isso agora. Porque aqui ele está assim, parado, não está? É só a estatuazinha dele. Mas você tem ele andando de bicicleta, você tem ele como médico. E aquele Dom Quixote que você tem, vocês que vão, podem ir lá na... De dois metros e vinte. No ateliê do Ferruquio, é um de dois metros e vinte? Isso, é enorme mesmo. É enorme, né? Ele é feito com resíduo de calha, que é essas... Ah, tá. Aquele material... Galvanizado. Galvanizado. Chapa galvanizado. Foi você que fez também? Esse fui eu e o Alexandre, mais um. E nós devemos estar expondo ele no Anhembi, agora no Simpósio Internacional do Rotary, né? Entendi. E aquele lá, deu mais trabalho? Aquele sim, aquele já é uma estátua maior do que uma pessoa. Então, nós levamos praticamente vinte dias para fazer. Entre você pegar o material e ir recortando e fazendo os moldes. Entendi. E colocar ele em produção. Mas você tem peças diferentes, como essa daqui, ó. Deixa eu pegar para você. Olha. Essa aqui é uma formiga. Uma formiga feita só com o fundo da latinha. E você pode... Com essa parte inferior aqui. Exatamente. Quer dizer, essa parte aqui inferior. Primeiro eu mostrei a rodinha da bicicleta, da moto para você, que era feita com essa. Agora essa daqui é o contrário. Você usa essa chapa aqui, essa parte, para fazer o corpo da formiga e até a parte que ela usa para comer. Essa parte aqui, na verdade, é que é o ferrãozinho dela aqui, que ela faz. Nós temos também outra peça aqui que é muito interessante, que eu te falei no começo. Que parece um material fundido. Mas, na verdade, é uma latinha que foi rabiscada por trás com caneta-bique. Então, você tem aqui... Aqui você rabiscou, na verdade? Isso. Para criar esse relevo. Esse efeito de relevo, que é o que mais o alumínio faz. Você conseguir o efeito de relevo numa chapa que antes era lisa, né? Como era ela lisa? Uma chapa assim. É. Aí você cortou, né? Com tesoura. Isso. E aí foi dando a forma e todos os detalhes da peça. Aí você tem peças, por exemplo, essa que chama arte em alumínio sobre papel. Você tem um alumínio colado em cima do papel reciclado, né? Então, nós temos quadros bem grandes, bem maiores, como esse outro aqui que eu posso mostrar. Você tem alguma outra coisa aí? Olha, esse aqui é um dragão. Um dragão da Heráldica. Está aqui? Esse dragão, ele é uma hidra. Vira ele para lá. Olha, esse é o dragão da Hidra, que ele ganhou um prêmio, inclusive, na Câmara Municipal de Sorocaba. Ah, legal. E também é o mesmo processo. É tudo como... O mesmo processo. O processo artesanal de latonagem que você vai fazendo. E até o momento em que a gente acabou fazendo essas experiências com materiais mais nobres e mais robustos, né? E nós desenvolvemos esse espelho. Na verdade, é uma linha de espelhos, né? Que tem uma forma muito peculiar e é o que mais vende lá. A gente tem um trabalho bastante ativo em cima desses espelhos. São espelhos com flores, né? Florais. Que são essas flores aqui. São essas flores, é. É um espelho bem... Mas eu estou vendo essas flores, essas folhas, elas parecem ser mais... Espessas. Espessas. Essa já não é mais a latinha comum. A exemplo do Don Quixote, que foi feito com chapa galvanizada, essa aí é a lata comum. A lata de óleo, lata de leite ninho, aquela lata que, na verdade, chama-se folha de Flandres. Então, reaproveitamento de outro tipo de material, né? Já abrange um pouquinho mais e faz o projeto alcançar também as latas de folha de Flandres, né? Entendi. E isso você também produz lá na sua oficina, lá no seu canto. No ateliê, lá a gente produz essas e mais muitos outros tipos de flores e plantas, né? Todas feitas reaproveitando o metal, né? Isso. Essas daqui, eu... Quando eu passei lá, que a minha esposa viu... E comprou, né? Nós nos conhecemos assim. Nós nos conhecemos, tem que confessar isso, né? É verdade. Nós nos conhecemos porque a sua esposa ficou encantada com o espelho, inclusive pediu um sob encomenda maior e tal, levou um certo tempo. Isso. E aí, a gente conversando, acabamos nos identificando aí, hoje estamos aqui, ainda bem, né? Você vê onde que a latinha me levou, né? É. Daquele expediente lá de eu ver no Guarujá, aquelas pessoas lá pegando latinhas e eu ter a ideia de ajudá-los, me trouxe para o Rotary, conheço você, conheci muitas outras pessoas. Então, é um trabalho que só traz satisfação e vai fazendo você ampliar suas relações na vida, é uma coisa muito legal. É, eu acho muito interessante esse momento de vida que você tem agora, né? Porque eu também vivenciei a área de tecnologia, mas só que eu não fui para o lado da arte como você foi. Não é essa arte, é uma outra arte. Hoje eu trabalho com capacitação de pessoas, né? Mas eu acho, essa guinada na vida que as pessoas dão e se tornam bem-sucedidas, eu acho uma coisa muito legal. É, você tem que matar um leão por dia, né? É, mas nesse país não tem jeito, né? Não, mas é quando você faz o que você gosta e gosta do que você faz, aí não tem limites, né? Você vai se dedicar... Mas acontece o seguinte, olha só o que você me fala. Você trabalhou em tecnologia há quantos anos? 40? Mais de 40 anos. Você gostava. Ah, sim. Para estar todo esse tempo dedicado a uma área, é claro que tem. Agora, o tipo de satisfação que essa área nos traz não tem nada a ver com essa da arte, né? É como a gente está falando sobre a mensagem ordinária e a mensagem extraordinária, né? Só existe uma mensagem que é extraordinária, que é eu fazer isso. Eu pegar um objeto e falar, olha, é entre você e o objeto. Então você vai sintonizar no objeto. Isso nenhum outro tipo de ação humana pode fazer, senão... Pode fazer isso. Nem um livro, nem nada. É somente a arte estética, né? E é legal, né? Porque você, além de se sentir realizado, você está ajudando outras pessoas, você está ajudando o meio ambiente, certo? Exatamente. É muito interessante tudo isso que... esse caminho que você pegou. Peguei. É, inclusive a gente expandiu até para reciclagem de papel. Então aqui tem uma outra... um outro dispositivo, uma brincadeira, na verdade, muito... que é feita também por pessoas de risco social. A gente envia todos os itens para a casa da pessoa, ela precisa assemblar, precisa montar isso e acaba... Então, mas na verdade é um brinquedinho em que eu vou... Para crianças, na verdade. Para crianças, para festas, etc. Em que você coloca a borboletinha aqui dentro e dá para a pessoa para ela abrir. Aí na hora que ela abre... Olha só. Aqui, ó. Acho que ela tem que ser naquela câmera lá. Falhou. Como está no ar, falhou. Essa borboleta não está querendo... Só um... Opa! Isso é mais... Essa borboleta, ela é feita de papel? Papel reciclado. Tá. E ela... É um complemento que a gente põe lá... Entendi. Para as pessoas fazerem... Entendi. Quando você abre... Opa! Opa! Boa! Era isso que ela tinha que fazer. Desde o começo, né? Então, tá bom. Então, esse papel é um papel reciclado também e as pessoas fazem isso em quantidades e a gente, nos bazares e festas e cipas que nós vamos, a gente vende esse produto também como produto das pessoas de risco social. Esse curso, pra fazer esse tipo de trabalho, você também ministra? Como é que é? Claro. A gente faz, dá esse treinamento em clubes, associações e quem tiver a oportunidade de visitar o youtube.com.br, vai ver a gente fazendo isso no Sesc, no Senai, no Sebrae, em várias entidades, porque todas elas precisam dar esse colorido diferente para as pessoas que trabalham hoje, agregando um pouco mais, não é? Beleza, Ferro Cuião. Você tem mais alguma coisa que você quer mostrar? Você já mostrou tudo, a gente já está chegando quase no final do nosso programa. O que você gostaria de deixar de recado? Olha, quem quiser conhecer a loja que fica lá na Avenida Caminho do Mar, 3.203, em Rui de Ramos, em frente aos meninos do futebol clube, quem precisar que a gente faça um tipo de seminário ou oficina e apresentação em entidades como asilos, enfim, qualquer tipo de entidade que tenha essa necessidade pode entrar em contato, a gente faz isso com muito prazer e acaba sendo requisitado para voltar nessas lugares, porque as pessoas gostam e querem aprender mais e querem sempre seguir. E é importante, né? A pessoa se sente valorizada, ela consegue fazer algo que muitas vezes as pessoas não se acham incapazes, né? Na verdade, a sistemática de fazer os produtos é muito simples, muito elementar, que mesmo a pessoa que não saiba absolutamente nada de desenho, não tenha destreza manual, ela é capaz de produzir e fazer alguma coisa. A gente quer resgatar justamente as pessoas que têm essa dificuldade de materializar alguma coisa com a própria mão, fazer algum dispositivo, alguma obra, né? Legal. Nós estamos à disposição e queremos desejar a todos que consigam nos contratar e ter o melhor proveito dessa técnica. Legal, Ferruquio. Estamos terminando o nosso programa. Quero deixar o meu agradecimento. Eu acho que foi muito esclarecedor. E para vocês que vão assistir ou estão nos assistindo, dê um pulo lá naquele cantinho dele. Tem umas cadeirinhas lá, você senta lá, fica olhando, é uma delícia. É algo relaxante. Eu adoro. E ele gosta de conversar só um pouquinho, você imagina. Muito obrigado por terem nos prestigiado. Na próxima terça-feira estamos de novo com o Momento Coaching pela UP TV. Muito obrigado. Boa semana para vocês. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa semana. Boa semana.